A história de José Filho amado de seu pai E obediente Mas odiado Pelos seus irmãos Foi lançado em uma cova Ele passou por duras provas Mas Deus lhe tirou de lá O menino sonhador Foi entregue aos maus feitor Vendido pra portfã E você Que tem sonhos Nunca deixa os seus sonhos morrer Não desista Tenha fé Vai em frente Faça como José E você Que tem sonhos Nunca deixa os seus sonhos morrer Não desista Tenha fé Vai em frente Faça como José Na casa de portfá Jardineiro sucedido Agradou o seu patrão Com seu jardim florido Mas foi lançado na prisão Por um crime que não cometeu Por um crime que não cometeu Mesmo dentro da prisão Ele interpretou os sonhos E você E você Que tem sonhos Nunca deixa os seus sonhos morrer Não desista Não desista Vai em frente Vai em frente E faça como José Ele interpretou os sonhos morrer Ele interpretou os sonhos O seu nome O seu nome O seu nome estaria O seu nome estaria Na lista daquele dia Pra ser o seu nome estaria E você Que tem sonhos Que tem sonhos Nunca deixa os seus sonhos morrer Não desista Tenha fé Tenha fé Tenha fé Vai em frente Vai em frente Faça como José E você Que tem sonhos Nunca deixa os seus sonhos morrer Não desista Tenha fé Tenha fé Vai em frente Faça como José Vai em frente Faça como José